Música Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente Ai, não tem nada a ver com nada o que eu falo, mas vocês entendem Hoje o vídeo é em busca do meu gato perdido Mas antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho, se inscreve no canal do Cafézinho Eu Segue a gente aqui nas redes sociais, vai estar aqui o meu Instagram dele Beleza? O Nego, que foi o atropelado, que está aqui, maravilhoso, de bem, de saudável Com o rabinho que queria uma puta mexendo pra tudo quanto é lado Tem um irmãozinho, vocês sabem, que é o Mano E o Mano está desde sábado desaparecido A gente já procurou por tudo quanto é lado Só que hoje eu vou sair a casa dele no mar Eu contei umas verdades pro gato um dia antes dele sumir Eu conversei, tipo, que ele era indissociável Ele não se misturava com as pessoas quando chegava a visita Então, tipo, eu acho que eu magoei o gato e o gato meteu o pé Então agora é minha responsabilidade, caçar o gato Então como eu já procurei nos vizinhos, já fiz um monte de coisa Eu vou caçar no mato, porque eu acho que, como ele é nariz, que ele está escondido no mato Então, ó, já estou trajada Mas não é pontufa, né? Não, bota dentro, não, bota dentro não, bota galocha Ah, entendi Meta de calça camuflada E por que que é esse óculos? Porque hoje eu fiz uma agulha nas peles Eu estou toda pipocada Gente, já caçei pela casa, já caçei no telhado Já caçei pelos bueiros da casa pra ver se ele não entrou em alguma vala É, porque tem, não, dois bueirinhos aqui da casa que está aberto Né? E, tipo, não caiu, cara Já olhamos pro telhado Uma vez ele subiu no telhado Ah, não é essa, bota Que isso? Que bota? Essa aqui vai o Matheus botar Ah, eu? Tu vai entrar no mato comigo Aham, desse jeito, aham E ainda de bermuda, né? Claro Com essa ali Essa aqui não cabe no meu pé muito grande? Não tem outra igual essa? Não Tá lá no Thiago Ah, estou ferrado E daí eu vou botar Nossa, tem Eu preciso de uma calça, então Isso, joga na pia Isso E teu filho não pode lavar o telhado na pia Não pode lavar o telhado na pia É, e aí, ó Você não Tem medo, Matheus Vamos jogar uma luz ali Só no meio daquele mato ali, ó Vê se você acha Essa luz não fecha? Não fecha Não tem Não tem Não achei aqui, ó Empurrando ela pra frente Não fecha, né? Não fecha Ela é assim, né? Nossa É Não dá pra jogar longe É que na câmera não aparece, mas o Mas dá pra ver Ela pega longe Aí ela começa a piscar Então faz o seguinte Tu vai primeiro lá E eu fico aqui Daí depois E eu levo a mordida do cachorro primeiro, palhaço Claro, Deus Sai correndo Fazer a volta A gente já veio até metade do lote Melhor Faz a volta e entra no outro lote ali A gente já vai olhando nas casas ali como estão os cachorros Ai, eu não quero Era uma mordida do cachorro Você tá doido? Não Eu vou ser mulher macho assim, senhor Olha, ó Começa a ficar Ó, ó, ó É um sinal É um sinal É um sinal Ih, fica uma telanterna Não, Jana Vamos voltar Fica uma telanterna Essas botas a gente não corre Ai, que fico Ai, Matheus Meu de carro agora Não, eu achei que era um barulho só Pra não dar direitos Pra não dar direitos Vamos pular e vamos andar aí Vamos ver se a gente acha ele escondido Pular ou passar por baixo? Ou por onde, Matheus? Por baixo, eu achei Por baixo? Eu não consigo passar por baixo Meio aqui, ó Levanta Levanta Um levanta e passa Ai, não, eu vi as minhas gadeias Vai, vai, vai E se a telanterna vai acender aqui Olha, ela tá fraquinha Tá piscando, né? Ó, ela tá ficando bem fraquinha Bem fraquinha Ela não é assim, cara Aham A telanterna é muito forte Vocês não tem noção Ela não tá ligando Não tá ligando Imagina, aqui ainda tem uns postes Que pegam um pouco de luz Lá no outro terreno Não tinha nem postes Ui, vai voando um monte de bicho na câmera Ah, meu irmão, né, Matheus? Tá ficando no mato Matheus, você já andou aqui nesse mato, né? Já Já procura Procurei ele aqui Meio... Não tem um monte de aqui, nada, né? Aham Não? Não Pelo menos eu acho que não Aí quer ver o outro Aí não, já não Aqui parece que tem um bueiro ali É, eu não vou andar pra cá É, pra esse lado que eu já passei Ih, mano, eu ainda tô com esse óculos escuro Pra não enchar, nem como Não sei nem o meu nariz Caminho Caminho É, galera, eu tô com fome Nada, né? Nenhum miado dele, nem nada Nenhum miado Nada, 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 nada Nada, não Ah, eu sei que tem um outro lugar Que a gente pode procurar Aonde? Tem um último terreno, Matheus Que eu acho que ele pode estar Aonde? O gavizinho de um gato Bem conhecido com ele Sério? Não, não tem bicho Ai, meu Deus Tá cheio de bicho aqui Tem muito bicho Tem que ir aqui na esquerda, Jana Ali parece que o mato é um pouquinho mais baixo Que aqui, ó Então vamos pra lá Maninho, ele não está escondido Nesse mato úmido, Matheus Ele é cagão Mas é que o mato é maior, entendeu? Ele pode vir pra cá Pra se esconder Ele é cagão Ele não é corajoso Igual o neguinho O nego assim O nego assim Aqui no mato Mas aquele lá Ele é cagão pra caralho Tá cheio de gritar, ele vem? Olha as cachorradas dos vizinhos Tem um buraco aqui Uma bala Onde? Aí, ó Isso aí Não sei Uma passagem Uma passagem Uma trilhazinha Já passaram aqui, viu? Eu falei que eu caí no boeiro Nossa, tá bem úmido, né? Esse mato Matheus, não adianta procurar Aqui no mato fechado Ele não se enfiou aqui Só que, ó Nem cheiro de Bicho morto não tem Ui, Jana Cheiro de bicho morto Não, porque ele podia ter sido apropelado Daí ele vai se esconder, entendeu? E daí ele se enfia Cheiro de bicho morto Ah, não A gente não vai achar ele morto Não Infelizmente O que é isso? Escutou o barulho? É ali da casa E aí? Pra onde a gente vai? Esse mato é muito sinistro Que cagão, Matheus? Que cagão? Você tá no mato Você não tá na floresta Então, por isso mesmo É aqui que os bichos Eu não Vou fazer o que ir na floresta Estou escutando vozes Fica quieto Bom, galera Esse daqui é o menor É o loco menor É o que tá mais sujo Que é mais fechado E é o único que o Jonathan Viu um gato parecido Vindo pra cá Só que ele tava de mini moto Então o gato se assustou E fugiu Nossa, Jami Ai, custa assim Ai, lagartixa Olha aí, ó Eita porra Eita porra Nossa Ai, tem muitos bichos Não, tem muitos bichos aqui Muitos animais Mas dá pra ver de longe Não dá? Dá pra ver de longe? Ah, só de bater o A lanterna A lanterna A gente já vai ter Brilha o zolinho Brilha o zolinho Brilha o zolinho, é Ai, quase que eu caí Não, eu quase que eu caí Mano Vamos pra casa Tem comida Roupa lavada Mais um gato Que a gente perde Ah, meu Deus Mais um gato, né, Matheus? Nossa, já foram tantos Que já passaram por ali E eu disse que eu não ia Mais ter gato Depois do último, né? Que eu nem ia Mas a lanterna Não ligou sozinha de nada Agora tem que cuidar do nego, tá? Agora tem que cuidar Muito do nego Eu vou ter que arranjar Outro companheiro pro nego Se não achar o humano Não Porque o nego vai fugir daí? O nego tá doido, né? Sozinho, ele tá doido? Ele tá doido Ele vai procurar o irmão dele É isso aí, galera O vídeo foi esse Vamos voltar pra casa Tomar um banho Porque agora tá fedendo a mata E rezar pro nosso gatinho voltar Pra nós achar o nosso gatinho Torçam, orem aí Pra que a gente acha Porque a gente pega amor Pros bichinhos, né, gente? É doido É sofrido Mas Acontece Bicho é bicho Não adianta Ele tem o instinto deles também, né, Matheus? Às vezes tá no Tipo, já era pra ter castrado, né? Daí não castrou Daí ele sai na caça Entendeu? Ele deve tá bem de boa Numa casa Com uma gata Bem de boa E nós preocupados com ele Então é isso aí, galera Nossa, que cagasse que eu levei Nossa, isso não vale nada Sai, sai, sai Sai, sai Meu Deus do céu Alô, falou, é nóis Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!